Homenagem a Magé pelos seus 449 anos, 9 de junho de 2014. O atual município tem origem no povoado de Magé-Pemirim, fundado em 1565 por colonos portugueses. Possuía um dos principais portos da região, onde muitos navios negreiros descarregavam os escravos. Em 1696, foi criada a freguesia e, em 1789, o conselho com a designação atual. A vila foi elevada à cidade em 1857. Nós, Visoleta Silveira Matuque. Dizem, ó minha terra, mas não creio. É com certeza, angústia imaginária. E dizem, como vês, sem mais rodeio. Que estás ficando velha, centenária. Mas, não consigo ver-te legendária. Na vetusta mansão de um mero anseio. Entre coxins, dormente, solitária. Qual triste andante, que de longe veio? Tu, minha terra, que cem anos vive? Hás de viver, constantemente, em meus cismares. Menina moça, graciosa e altiva. Quero-te tanto, e tanta seiva, espelhas. Que, se junto de ti, me agasalhares. Nem eu, nem tu, não ficaremos velhas. Poema escrito em 1957, publicado no livro Magé Terra do Dedo de Deus de Renato Peixoto. Magé Terra do Dedo de Deus 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 de